Estamos em mais um episódio da nossa série de One Piece, galera, sim, estamos no episódio número 2 Vocês gostaram pra caramba do primeiro episódio, galera, então bom, se vocês querem mais episódio Faça a mesma coisa que vocês fizeram no episódio anterior, deixa muito like, comenta demais, teve muitos comentários, muito like E pra isso eu tô fazendo aqui mais um episódio da nossa série de One Piece, galera No último episódio a gente conseguiu a nossa fruta e também derrotamos alguns mobs, ficamos um pouco mais fortes Como você pode estar vendo, eu já tenho ali no level 26 de XP e eu tô com nada no level 0 ainda, então bom Eu preciso ficar mais forte e o que eu quero fazer no episódio de hoje? Eu sei que lá pra frente tem outra torre dessa, eu quero dar uma explorada na outra torre e depois eu quero pegar o meu barco e navegar, tá ligado? Porque bom, galera, eu sou um pirata, eu não posso ficar aqui pra sempre Então acho que vai ser bem importante e eu também tenho que dar uma agitada no meu inventário, cara Porque o meu inventário tá muito cheio, velho, e é muito chato andar com o inventário cheio Mas enfim, galera, bom, vamos parar de enrolação e vamos dar mais uma explorada aqui no mapa Porque lá pra frente tem outra torre dessa E assim que eu pegar outra torre dessa, velho, eu vou sair explorando Ah, e também eu quase falei agora, mas eu vou falar mesmo agora, não tô nem aí Vocês me ensinaram uma coisa, falando que se eu clicar com o botão direito aqui no pirata E bater nos marinheiros, os piratas vão bater nos marinheiros, tá ligado? Eu não sei se é verdade, mano, eu vou testar isso aqui agora, velho, vamos cá, ó Calma Ah, olha aqui, é real, é real Caraca, eu não sabia disso, vamos ver Ó lá, ó lá, ó lá Nossa, eu não sabia disso, velho Caraca, não, calma, 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 ele quer vir aqui pra cima de mim Toma, goma, goma, não, bazuca Errei, não, socorro Não, 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 calma Beleza Ai, 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 ai Calma, eu não vou usar flecha Guarda isso, guarda isso, guarda isso, beleza Calma Ai Sai Beleza, isso Calma aí Goma, goma, no Ah, não precisou usar o goma, goma, no piston, mano Caraca, velho É, o bom que eu tô aprendendo a usar aqui na minha fruta, velho Bom, eu acho que já é legal explorar, só que eu perdi a minha espada, velho Ah, eu faço uma espada de madeira, não tem problema não De madeira não, né, de pedra, velho Não tem problema não, cara Eu sou um pirata e eu sou um usuário de akumonomi, velho Então, bom, não tem problema, tá ligado? Não tem problema não, eu tô muito poderoso, velho Mas esse daqui, na real poderoso, eu não tô não Mas eu sou um usuário de fruta, então eu não sou um humano normal, velho Beleza, vamos lá pra frente, então Vamos seguindo lá pra frente E eu acho... Ai, velho, tem mar, mano Ele tá me seguindo, aquele bunda mole? Caraca, ele tá me seguindo Galera, vamos lá Vai ser um pouco trágico agora Não Nossa, ó a minha visão, ó a minha visão Ele tá me seguindo, velho Nossa, ele virou da minha tripulação Vai virar da tripulante, mano Caraca, eu não sabia disso, velho Muito obrigado quem deu essa dica, mano Vocês são gênios, velho Nossa, demais, galera Nossa, mano, eu tô muito feliz agora, velho Posso falar que eu já tenho membro da minha tripulação? Eu acho, né, mano? Eu acho, não sei Sei lá, mano, vocês comentem aí se esse daqui já é um membro da minha tripulação, velho Nossa, pode falar Crazy Capitão Pirata, né? Não, Capitão Pirata não, né? Ainda sou novato Bom, sei lá o que eu tô falando Tem um negócio aqui dos chunks Cara, esse daqui tá de dia Então eu sei que não vai spawnar esse daqui Que tá de dia, né? Então eu posso explorar numa boa É, pichão, você não vai vir, né, velho Então, trágico pra você, velho Trágico, muito trágico pra você Tá bom, maninho? Muito trágico pra você Cara, eu fico muito feliz que tem esse bug Que de dia não vem, né? De dia não vem mob Então, ô, meu tripulante Você tá aqui, meu filhote? Calma, o que que tem aqui? Tem pão também, não vou usar Então, aqui ia ser um mob muito chato de enfrentar, né? Ainda bem que não tem mais aqui, velho Ainda bem que só subir Nossa, mano Eu vou tentar derrotar um boss agora Que eu tenho o meu tripulante Meu Deus, tá Vamos quebrar aqui Beleza, ganhei o XPzinho Vamos abrir Uh, tem cap Cap e uma chunker Tem isso daqui Mano, eu não vou pegar o resto não, velho Só a cap e a chunker Eu acho que eu não tô mudando de queda, não Bom, não tô mudando de queda Percebi isso agora, velho Se fosse pra tomar dano de queda Eu já teria ido de base Mano, qual... Mano, pior que eu só tenho Os mais barra pesada, né, velho Se eu tivesse, tipo Um cartaz que não fosse barra pesada Seria muito GG, velho Tipo, muito, muito, muito GG, mano Cara, mas Eu só tô com cartaz barra pesada O importante vai ser agora Eu voltar lá pra aquela vina NPC Porque voltando pra aquela vina NPC Talvez eu consiga achar Alguma coisa de interessante É, mano, agora Agora é chato Eu consigo achar Alguma coisa de interessante Lutar contra algum boss, etc Ou mesmo eu já vou pegar Fazer um barco e zarpar, mano Porque vocês viram que eu não consigo nadar E eu quero zarpar O mais rápido possível Não dá pra eu ficar mais tempo aqui, velho Porque eu já fiquei no episódio anterior inteiro nessa ilha Tipo, dois episódios É bem pauleira, velho Tipo, bem pauleira mesmo Então ele é? É O que eu fiz aqui? Zoro? Bom, acho que o Zoro É, eu acho que o Zoro É bom pra derrotar, velho Na real Eu não sei se eu consigo derrotar o Zoro Mas Já pode ser uma boa Pode ser muito mais boa Derrotar esse Zoro aqui, velho Calma Tá aqui o Zoro Vai lá, pirata Mano, ele vai derrotar aqui o Zoro? Não, ainda não Tá, deixa eu ver o que eu posso jogar fora, mano Minha ventana tá muito cheia, velho Mano, eu posso juntar Fazer belly acumulada, né, velho? Porque eu não sei porque eu tô com tudo isso aqui De pack de belly O único que eu posso fazer é o belly acumulado, né, mano? Cadê? Ixi, rapaz Belly Ué Ah Eu mesmo vou ter que craftar, velho Nossa, mano Calma Beleza Craftando aqui os belly Calma aí Aí Mano Olha que GG, galera Olha que GG Pronto, galera Todos os belly foram acumulados Eu já limpo muito espaço no meu inventário Nem espaço pra isso Eu pego a carne E, velho Vamos lutar aqui contra esse bicho, né, velho? Baixa lá Vai, tripulante Mano Eu vou usar esse daqui, ó Gomu Gomu no machine Bom, e o meu tripulante tá amassando o Zoro, velho Ai, ai, ai Como assim ele me mandou pra trás, mano? Não era pra me mandar pra trás Era só pra eu ficar batendo aqui numa boa Beleza Tá, tô amassando aqui o Zoro Tô amassando o Zoro Mano O Zoro não mata meu tripulante, Zoro Beleza Eu acho que o Zoro Eu acho que o O Zoro Não, o Zoro não vai matar meu tripulante, não Boa Vamos derrotar o Zoro Cara, vou deixar meu tripulante sozinho Porque eu tô Zoro, né, mano? Olha lá Meu tripulante sozinho Mano, meu tripulante sozinho Mano, imagina se eu tivesse um capitão, velho Nossa Meu tripulante sozinho amassa o Zoro Olha isso Mano Tipo, eu não preciso mais nem lutar, galera Eu já tenho um baita tripulante na minha tripulação, velho Olha Olha Ele vai amassar esse Zoro, velho Ele vai literalmente amassar esse Zoro Mano, você tá me olhando demais, velho Não gosto que você fique me olhando, não, velho Tá? Vai me olhar pra lá, mano Nossa, esse daqui tá O quê? O Zoro ganhou do meu tripulante Como assim? Ele tava amassando Nossa, Zoro Tu tá muito lascado, velho Nossa, tu tá muito lascado, mano Tu tá... Mano Não Nossa, tu tá muito lascado, Zoro Tu tá muito lascado Tu tá muito lascado, meu pivete Mas tu tá muito lascado Tu tá muito lascado Pode tentar fazer o que você quiser aí, Zoro Ô, Zoro Mas menos pra me jogar pra água, né, velho Toma Aí Ai Meu Deus Toma Já era Nice Nice, galera Vamos ver se eu libero pelo menos 5 de maestria, né, mano Beleza Vamos lá ver Ai Ah Faltou um pouquinho Pra eu conseguir 5 de maestria, galera Ah Faltou só um pouquinho, velho Ah, galera Sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou derrotar só mais um mob Eu vou esperar ficar de dia E vou usar pá, tá ligado, mano? Porque, bom Eu preciso usar pá, galera Eu não aguento mais ficar aqui, não, velho Eu só preciso achar um mob Mano, o Jimbão ali, mano Eu chamo o Jimbem de Jimbão, tá ligado? Ele é muito grande, velho Então Bom Você é o Jimbão agora, velho Você não é mais o Jimbem Eu automaticamente mudei o seu nome Jimbão É isso, velho Cara, ali eu tenho outro cartaz, né Vamos ver se esse cartaz é importante Ah, do Broke, mano Mano, vamos lá Vai, 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 marinheiro Tu é fraco, marinheiro Tu é fraco, marinheiro Tu nem me encosta, marinheiro Tu nem me irrita, marinheiro Vamos, 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 marinheiro Tu não vai arrumar nada Boa Boa 5 de maestria, galera Tô level 1, velho 5 de maestria O que eu vou fazer agora Que eu já tenho 5 de maestria, galera? Eu vou usar pá, mano Novas aventuras, né, velho Novas embates e etc Cara, mas pra isso Eu preciso achar uma árvore, velho Aí vocês vão falar Cara, isso aqui Você precisa achar uma árvore Porque eu vou fazer um barco Pra zarpar Não tem como zarpar normal, não, mano Eu vou fazer um barcão aqui, velho Barcão divino, né, galera? Bom, barcão dos deuses, velho Beleza Eu vou pegar aqui Mano, eu acho que eu já tinha madeira No meu inventário, né? É, eu já tinha muita madeira No meu inventário Eu sou muito burro Mas não tem problema, não, galera Vamos fazer aqui assim Beleza Agora vamos pegar aqui Faz uma pá Boa Calma Ô, meu Deus do céu Eu desaprendi a craftar, galera Faz uma pá Agora a gente vai Faz aqui o barco Com uma pá Beleza Fiz o barco Galera Eu também vou fazer um baú Porque eu vou deixar exatamente aqui Como eu vou voltar pra cá As minhas coisas, galera Eu vou deixar as minhas coisas Eu só vou levar o mais importante Aqui pra mim, tá ligado? Mano, coloca tudo primeiro Vamos colocar tudo Aí eu vou pegando o que foi de importante Tá ligado, galera? Vamos colocar tudo aí Tá, o que que eu vou levar? Eu vou levar A maçã Eu vou levar essa carne Eu vou levar o barco Eu vou levar uma maçã dourada Eu vou levar os beles acumulados Beleza Eu vou fazer mais beles acumulados Eu só vou levar os beles acumulados Então, tipo Bem tranquilo Aí Leva os beles acumulados, galera E... Deixa isso, deixa isso, deixa isso Leva isso 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 E uma luneta Tá Eu vou levar... Ah, bom levar comida também, né, galera? Vamos levar comida, né, véi? Aí leva esse daqui também Vamos levar... Pronto O mais importante aqui Esse é o mais importante, galera Esse... Ah, tá ali, ó O lugar pra zarpar tá ali, galera Tão bom, rapaziada Agora vai ser a hora de zarpar, né, galera? Vamos zarpar, né, véi? Vamos lá, galera Zarpam... Não, aqui não tem... Cara Eu não tenho como zarpar pra cá, né, véi? Não, você vai cair... Ai! Sai, 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 sai Ué, ainda bem que eu descobri que lá não dá pra zarpar, velho Senão ia zarpar pra um lugar muito aleatório Mano, eu também tava esquecendo de uma coisa bem básica, galera Que bom Comida Eu tô com pouca comida, velho Eu vou pegar dos NPCs Porque eu sei que os Willards não ligam se eu pegar a comida deles, né? Então, bom Vamos pegar cenoura aqui Mas eu vou replantar, velho Você sabe que eu vou replantar Porque eu sou do bem, véi Você sabe que eu vou replantar isso daqui, mano Beleza Pronto 26 Ali Ali tá o mar, galera Ali tá o alto mar, mano Então, bom Vai ser andar no alto mar E já era, galera Agora, mano Agora sim eu vou poder falar A famosa frase de One Piece Numa boa Sem ninguém me interromper, galera Sério, mano Nossa, finalmente eu vou poder falar isso, galera Aqui E... Boa, galera Agora é a hora, galera Ai Beleza Hora de zarpar, família Vamos zarpar para a próxima estação Que eu não sei onde é Caraca, galera Eu não aguento mais navegar, mano Tô aqui faz 40 minutos Eu olho e olho e olho pros lados E não tem nada Não tem uma terra vista, velho Caraca, mano Peraí, peraí, peraí Mano Calma Eu acho que ali é alguma coisa Deixa eu olhar, deixa eu olhar Cara, eu acho que é uma ilha, velho Caraca, mano Eu encontrei uma ilha, velho Finalmente, mano Nossa, eu não aguentava mais Cara, eu juro Eu tava mais de 40 minutos Pra encontrar uma ilha, velho Bom, tem terra vista, mano Galera Caraca, mano Finalmente, velho Nossa, velho Finalmente cheguei em terra firme, velho Caraca, velho Nossa, mas minha comida tá bem escassa, galera Uma coisa que eu vou ter que conseguir primeiro Vai ser comida, velho Caraca Bom O bom Que eu acho que aqui Hum Que tem um Tem uns marinheiros, né, velho Dá pra eu logo treinar, velho Caraca, mano Bom Eu vou treinar, cara Cara, eu não sei na onde eu tô achando, velho Mas Ele estava por ali, velho Calma Ah, tá Tem alguns piratas aqui Piratas não, né Marinheiros Mas vamos lá Ai Gomu 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 Piston Nossa É, eu tô forte, galera Ó o machine É o machine, mano O machine dá muito dano, velho Nossa, um machine dá muito dano Bom, mas tem um que eu quero testar Que tá Ah, tá Aqui É você mesmo Ai, que susto da disgreta, mano Cadê você? Ai, meu Deus do céu, mano Mano, o que que foi isso, velho? Ai, eu tava dormindo Eu caí lá de cima Cara, como tu caiu lá de cima, velho? Bom, eu tava dormindo Eu escutei alguém fazendo barulho Eu logo me assustei, né? Mano, quem tava fazendo barulho, velho? Pra você tomar um susto assim Cair, sei lá Calma aí Calma aí, só tem só você aqui, é? É, só eu Olha isso aqui Olha isso aqui Ó Gomu 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 Na bazuca Pum Ah, então era você que tava enchendo meu saco aqui Deixando eu dormir? Não, eu tô treinando Eu tô treinando Ah, então era você que tava fazendo barulho, é? Tá, cara, desculpa Que desculpa o que, cara? Eu tava no meu sono lá Eu tava sonhando bem Você vai lá e chega e começa a fazer barulho? Cara Ah, beijo Estamos de dia, de tarde Então, bom Mano Tu tá achando que é quem, cara? Tu tá achando que é quem? Bom, eu sou o Crazy E eu vou ser o rei dos piratas E você? Ah, então eu vou ser um pirata Eu sou, sou um pirata, por quê? Bom, eu sou um caçador de recompensa Bom Eu não tenho recompensa ainda, então Não compensa você Tentar fazer Ah, então você é fraco, além do mais, né? Será que eu sou fraco? Cara, você é só um caçador de piratas? Mas qual a sua habilidade? Cara, eu sou um espadachim, se liga Olha a minha espada aqui, velho É? E qual o seu estilo de luta? Só espadachim mesmo? Não Eu tenho um estilo de luta Santoril Tá, mas Que que é isso, velho? Esse nome estranho É um estilo de luta De espadachim De três espadas Mas Você deve estar se perguntando Você só tem uma espada? Porque eu perdi Eu quebrei em batalha Ah, então você é forte, é? Pra ter quebrado em batalha Ah, eu sou muito forte Já matei muitos piratas por aí Você é muito, muito forte mesmo? Aham Cara, quer fazer parte da minha tripulação? Nunca Não Por que, cara? Você vai poder ser o braço direito Do rei dos piratas Mas quem disse que você vai ser Rei dos piratas? Eu vou ser o rei dos piratas Ah, vai Confia Mas Não, eu não quero ser pirata não Obrigado Você falou que você é forte, né? Muito forte Então vamos fazer assim Então, se eu ganhar de você Numa luta Você vira da minha tripulação? Olha Se você ganhar sim Senão eu não vou entrar não Então tá bom Pra você não falar que é injusto Quando você falar Pode ir Eu vou pra cima, cara Mas eu vou com o poder total Ah, então eu vou com minha espada Quer dizer, com minha espada, né? Pode ir, então Então, quando você falar Eu vou pra cima, então Ah, beleza, então Vamos lá Então eu vou com tudo Ah, eu não vou ter perdão, velho Ah, vamos lá, então Um Dois Três E já Beleza Goma, goma no piston Toma Ai Mas já? Toma Não Calma E essa sequência de soco aqui, ó Toma, 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 toma Ai Ai E aí, amigão E aí, amigão Você é fortinho, hein? Claro, cara Eu sou um homem borracha, mano Calma aí Você comeu uma Akumanomi? Sim, comi Se liga Desde que eu comi Eu virei um homem de borracha Se liga, ó Zum Zum Caraca Gostou, né? Você é bizarro Não, porque eu sou bizarro, cara Eu sou um homem borracha Então, por isso mesmo Você é um homem borracha Você se estica? Sim É, mas enfim Mas infelizmente Eu vou ter que te ajudar Cara, então Só que aconteceu uma coisa, velho É Eu tô sem comida Minha comida tá bem escassa Você sabe aonde eu posso conseguir comida? Ah, tem uma barra aqui, ali Que vende comida Ah, vamos lá Eu tenho um dinheirinho aqui, velho Vamos lá Me segue aí Beleza, vamos lá Pra cá Aqui, aqui? É bem aqui nessa vilinha Ó, bem ali Mano, tem um problema Acho que eu perdi meus beli, velho Bom, mas eu tenho esses beli aqui Espero que ele aceite E aí, cara De boa? O que? Você que tá vendendo aqui O que você vende aqui na sua barraquinha? Eu vendo comida, né? Cara Eu quero carne Carne? Sim Eu tenho bife assado E colchilado e porco Bom Eu quero cinco de cada Quanto custa? Cara Hum Deixa eu ver Você é um pirata, né? Sou um pirata Beleza Pra pirata Trinta beli acumulado Trinta beli acumulado Cara Eu acho que eu não vou ter tudo isso daqui não, velho Trinta beli acumulado, mano Você não consegue fazer uma promoção, cara Dez beli acumulado Dez beli acumulado? Calma É Eu vou ver se eu consigo fazer Mas eu acho que eu só vou conseguir fazer oito É porque eu perdi meus belis no mar, cara É sério Ah, então Oito tá bom Oito tá bom Ó, deixa eu ver Eu consegui fazer sete, mano Pô, desculpa, moço Você consegue me desculpar? Sim, sim Vamos aqui Cara, mas tá carinho, hein, moço Pô, trinta beli acumulado, velho Você quer vender aqui pra mim? Nossa, cara Não precisa ser grosso assim, né? Tá bom, calma aí Então você é um pirata, certo? Sim Eu já falei que eu sou um pirata Eu tenho algo a lidar Comenta Que isso? Que isso? Ah, um menu de missões Pra conseguir belis, né, velho? Sim Caraca, cara Obrigado, mano Eu não... Tá, agora vaza Nossa Tá vendo como ele é isso? Pode achar O quê? Tá vendo como ele é? O Centurio Centurá Centurá Sei lá o que que você é Tá vendo esse... Vem pra cá Antes de tudo que eu sou o seu nome, mano É, meu nome é Brian, prazer Você costuma dormir em qualquer lugar, mano? Ah, porque de repente Basta de um sono Sabe como é, né? Tá, mas você tá com fome? Quer alguma coisa? Não, tô safe aqui Só quero minhas espadas mesmo Ah, qualquer coisa A gente pode ir pra outra ilha Sei lá Em busca das suas espadas, né? Tipo Em algum lugar que venda a espada Alguma coisa assim Ah, e você vai me ajudar pra caramba Que eu tô com falta aqui, né? É, então Socorro, me ajuda Oxi, o que que é isso? Ué Ué, você ouviu? Calma, eu não ouvi direito Mas, bom Pera, pera, pera Cadê, cadê? Eu acho que é pra cá, mano Vamos lá Mano, eu acho que é pra cá Eu não ouvi direito, velho Ali, ó Ali na frente Mano, o que que tá acontecendo aqui, velho? Refém, será? O que que tá acontecendo aqui? Vamos capturar O que? Vamos capturar Tá, não tô entendendo nada Mas, mano Brian, solta eles que eu vou falar com esse cara aqui Não tô entendendo nada Esse moleque tá doido Mano, quem é você, velho? Quem é você, na verdade? Mano, eu sou o Crazy Ah, mais um que vai morrer em minhas mãos Cara, foi você que fez aquilo dali? Sim, eu vou vender eles Você acha que você pode fazer isso? Posso Mano, eu vou te descer a porrada agora, mano E essa mãozona aí? Que que é isso? Você é um usuário de Akumonomi, é? Sim, eu sou Então estamos de igual pra igual Gomomomono Piston Toma, seu otário Ai, ai Você não vai arrumar nada comigo, mano Nossa Sequência de soco Toma, 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 toma Ai, ai, ai Beleza Boa, 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 boa Vamos, Bryony, vamos, Bryony Soltei eles Já era, mano Já era, velho Nossa, aquele otário não arrumou nada comigo, mano Usuário de fruta mais fraco Galera, vocês foram soltos, velho Nossa, velho Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Foi nada, mano Vamos deixar esse Bob coitado por aqui, Bryony Vamos, vamos, vamos Nossa, mano Você falou Você viu que cara idiota, Bryony? Eu vi Eu pensei que era um botanete digno Mas é bem fraco até, né? Estão muito, muito, muito fraco Vem, vem, Bryony Caraca, você tá perdido, velho Vem Vem, vem pra cá Foi, mano Eu pensei que era pra lá, desculpa Não, é pra cá Vem cá, vem cá Cara, vamos falar com o vendedor Eu preciso perguntar uma coisa pro vendedor, velho Bom Pera aí, pera aí Mano, o vendedor saiu daqui Cara Ô, vendedor Ô, vendedor Ah Opa Cara, você consegue me tirar uma dúvida? Onde fica a próxima ilha? Cara, eu te dou, velho É pra lá, velho Ó, tô, 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 Beli Tô, 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 tô Opa, eu gosto disso aqui É, eu percebi, cara Mas Onde fica a próxima ilha? Cara, ó Você segue ali, ó É pra lá, mano Lá você vai encontrar um restaurante Chamado Baratie, velho Certo É, gostei da ideia do restaurante Então Eu tô lá Eu tenho que ir pra esse restaurante No restaurante eles vão me informar Onde é a próxima ilha? Sim Exato Ah, beleza Vamos lá, Bryony Ô, Bryony, você já tem um barquinho? É, não Eu não tenho navio, mano Faz um barco aí com madeira, velho Beleza, aguentei Eu não tenho navio ainda, cara Vai, vai Enquanto você vai fazendo seu barco Vou lá pegando meu barco, beleza, mano? Caraca Mano A gente salvou duas crianças, velho Geralmente, né? É, então, falei Somos os piratas bonzinhos, velho Tô aqui, Bryony Vamos então, mano? Dá pra ir Eu acho que dá Tenta aí Ó, que GG, mano Que GG Aí, Bryony Agora você vai bem atrás de mim Não, peraí Vamos, Bryony Vamos, Bryony Vambora V набora V out V im in V o V Com V V V Obrigado.